Qual é? Qual é o meu bico? Global Kill Mais ou menos Multi Kill O Global Hit venceu Tá afundando por causa do teu ping? O pai trouxe solução no ping E acessa a descrição sem muita fofoca e já vai baixando, certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser Escolher um servidor com o melhor ping possível E se conectar Simples, rápido e fácil Quer mais? Então é simples Clica na engrenagem e ativa o Turbo Games e o Boost FPS Assim eu quero ver o teu jogo travar, mano, cão Esquece, estourado Vamos ver se tua respawn vai fazer logo Bombe Ah Cuidado com a bang Cuidado com a bang Foi dentro da base, cara? Joga essa porra pra ganhar aí, cara Vou perder essa porra de novo não, gente Tá vendo que os caras não é burro, velho Quando vai, cara? Quando vai a 30? Isso nem sequer é uma missão 99 de um, de dois Olha a fumaça Fogo no buraco 99 de um 99 de um aí, cara Finalmente Caraca Caraca da base, cara Caraca da base Será que sua trouble Vai ser full base aí, cara Olha a fumaça Cuidado com seus olhos Bom, 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 bom Fogo no buraco Erei o ponte Tá travado Estou contigo, pô Cara, é B, mano, é B? Ninguém é um É, hoje em dia não vem então E um... E um... EV4 Nossa, pô, eu já pulo aqui Tá dando B já, cara Tem um ponte, tem um ponte Olha o Cássio, ele tá Bom, bom, B A C4 foi plantada Bom, B Olha a fumaça, olha a fumaça Bomba na B Caralho, esse Cássio jogando, cara Cara, esse moleque é um deficiente Não é possível, mano Não, o meado morreu Isso aí é óbvio, se não me engano Comeu, comeu escadinho, velho Meu Deus Meu Deus, a bala que ele me dá, cara Vai tomando cuidado, esse moleque aí tá trolando, cara Os cara vai fundo pra dar kill, cara Caralho, sabe que os cara tá parado base, mano Não entendo, velho, não entendo 25 25 embaixo da Da Coleca Salem Load-se Mais ou menos Gol de kill O Globo 10 venceu Vou bancar Vuv banka a.. a ponte Na ponte Pra lá Caramba, eu matei o pior do mundo deles, cara. Não dá de novo, mano. Tem só um que se derrubando. B, B, B. Não caça o que tá B, cara. Alguém vira B aí, cara. Não deixar, não deixar aí vira B. Caralho, não deu tiro na cara. Caralho. Tem ponte já comigo aqui, ó. B, 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 100. Bombe de pé. Tô com uma boa noite. Vai ter B, vai ter B, então. Ponte tem? Tinha, mano. Dá uma cara. Headshot! Meio, 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 meio. Baixo de torre, baixo de torre, baixo de torre. 50 deles, 50. Vencemos! O Global Risk venceu! Salve, meus queridos. Tá procurando o ZP rápido e mais barato que na Z8? Portal dos Créditos. Basta selecionar a quantidade de ZP, utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra e selecionar uma forma de pagamento. Lembrando que a Portal de Créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online. Acesse a descrição. Olha a fumaça! Cuidado com seus olhos! Fogo no buraco! B-Sight. Base de alisão. Fire and blast bomb. Bombe B! 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 Seu 4 tá aqui Vencemos Você consegue Granada! Flash! Bomba de fumaça! Olha a fumaça! Fogo de fumaça! Fumaça! Vencemos! Bomba de fumaça! Fumaça! Duas granadas aqui Pronto Fumaça! 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 o o o o filhada cuidado com seus olhos fogo no buraco o 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